E você já é doador de medula óssea? Então preste atenção. Será promovida amanhã na Unifev a campanha Seja um Herói Salve Vidas. Na semana passada, cerca de 50 cadastros foram realizados. Desta vez, a família do João Pedro, aquele garoto de 6 anos de idade, que luta contra a leucemia há 4 anos, espera que mais de 300 pessoas compareçam. Quem sabe você não é um doador compatível. E vale lembrar que quem se cadastra no Redome uma vez, não precisa fazê-lo novamente. O procedimento tem validade nacional. E agora a gente vai conversar com o pai do João Pedro. O João Pedro também está aqui no estúdio para falar um pouco mais dessa procura por um doador compatível. Boa noite, Cláudio. Boa noite, João Pedro. Tudo bem? Boa noite. Ele está tímido, né? Há quanto tempo já dura essa luta aí na procura para um doador compatível com o João Pedro? Hoje nós temos 4 anos de tratamento e desde janeiro a necessidade do transplante. Então nós estamos desde janeiro na luta aí, em busca de um doador. E vocês já fizeram várias campanhas, né? A gente em parceria com o Hemonúcleo de Fernandópolis, que é a terceira, né? Também fechando a parceria com a Unifev agora. Realizada a primeira em fevereiro, a segunda em julho e agora essa parceria com a Unifev. O Cláudio, eu gostaria que você fizesse um convite para a população aproveitar o espaço. Amanhã vai acontecer o cadastramento aqui na Unifev das 4 horas da tarde até as 10 horas, é isso mesmo, né? Faz um convite aí, convidando as pessoas para que façam esse cadastro. Eu queria convidar todas as pessoas que estão nos assistindo aí, que compareçam amanhã aqui na Unifev, né? No Campo Centro, das 16h às 22h, está sendo realizado o cadastramento, né? RG, CPF e cartão SUS. Para quem não tem um cartão SUS, pode fazer na hora. E a equipe do Hemonúcleo de Fernandópolis estará aqui realizando os cadastros, né? E quem sabe, né? Pode ser alguém daqui de Votuporanga, né? A cura do meu filho. Tomara Deus, né? Ele estava falando para mim que ele vai fazer aniversário agora em novembro, né? É, em novembro. Quem sabe ele não recebe um presentão de Deus, né, João Pedro? Ele está muito tímido, mas ele estava conversando bastante agora há pouco, viu, gente? Conversou muito comigo, não deixava nem eu falar aqui. Então, está certo. Obrigada pela sua participação aqui. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E, às vezes, a dúvida pode deixar muita gente com medo. Então, nós separamos algumas orientações que podem ajudar a quebrar alguns mitos. Olha só. Para fazer o cadastro, é preciso apenas apresentar o RG, o CPF e o cartão SUS. Serão recolhidos apenas 10 ml de sangue. Se você for compatível com o João Pedro ou com outra pessoa, será chamado para exames complementares. A doação é um procedimento que se faz em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação por, no mínimo, 24 horas. Nos primeiros três dias após a doação, pode haver desconforto de leve a moderado. Normalmente, os doadores retomam as atividades habituais, depois da primeira semana. Existe outra forma de obter as células-tronco da medula óssea, que utiliza uma máquina específica para separar do sangue as células necessárias para o transplante. Este procedimento é realizado apenas em casos específicos. Então, reforçando, neste primeiro momento, é feito o cadastro dos interessados em serem doadores de medula óssea. Caso você seja compatível, profissionais do Hemocentro entrarão em contato para falar sobre o transplante. Participe! Participe! Participe!